O governo de Tarcísio de Freitas quer privatizar a Sabesp, estatal responsável pela distribuição de água no estado de São Paulo. Entidades sindicais denunciam que caso a compra seja realizada, o fornecimento de água para os mais pobres vai ser prejudicado. Entenda como na reportagem de Caroline Campos. O governo do estado de São Paulo tem discutido a privatização da Sabesp. A companhia atende 70% da população paulista, mais de 30 milhões de habitantes. E é responsável por cerca de 40 bilhões de reais em investimentos no setor de saneamento, um terço do que é investido em todo o Brasil. Acho que é a última empresa que o estado possui capaz de promover políticas públicas. Sabesp vai além do saneamento. E nós no estado de São Paulo, a companhia atende 58% dos municípios. Então nós temos ainda 42% que, tirando aí os municípios que já são privatizados, precisam de desenvolvimento para poder atender com mais qualidade os seus munícipes. Especialistas alertam que caso seja realizada a privatização da Sabesp, haverá aumento de tarifa, precarização do serviço, além do risco da falta de água para os mais pobres. Edson Silva, secretário executivo do Ondas Brasil, lembra que em outros estados a privatização só gerou danos para a população. E a gente tem uma preocupação muito grande que com o processo de privatização, os avanços necessários que ainda são para atender a população mais pobre, que vive principalmente na periferia das grandes cidades onde a Sabesp atua, pode ser que não se concretizem. As experiências que nós temos assistido de privatização no Rio de Janeiro, por exemplo, no caso da CEDAI ou em Alagoas, no caso da Casal, tem demonstrado isso. As tarifas têm subido muito e a qualidade do serviço tem deixado muito a desejar. A privatização não prejudica só a população. Os trabalhadores também estão perdendo os empregos. A Sabesp anunciou o PDI, Plano de Demissão Incentivada, que tem o objetivo de diminuir drasticamente o número de funcionários. Hoje já está em trânsito dentro da companhia um programa de demissão incentivada, que eles estão chamando de PDI, o programa de desligamento incentivado. É diferente de um programa de demissão voluntária. A empresa está incentivando a saída e tem como foco cerca de 2.300 trabalhadores. Entre esses trabalhadores estão os já aposentados, que estão ainda na ativa, que é um quadro técnico altamente especializado. No último dia 9 de maio, uma audiência reuniu entidades e parlamentares contra o projeto de privatização da Sabesp. A titularidade dos serviços de saneamento no estado de São Paulo é dos municípios. Ela não é do estado, ela não é da Sabesp. Então, um processo de privatização da Sabesp vai passar necessariamente pelo aval dos municípios. Por isso que essas audiências públicas que foi feita agora na Câmara Municipal de São Paulo e que tem sido feita em várias câmaras municipais pelo interior do estado, elas são fundamentais. O papel dos prefeitos e das municipalidades vai ser estratégico no sentido de se evitar a privatização da Sabesp. Essa não é uma decisão unilateral do governador do estado.